Olá pessoal, eu sou Carola Asnoa, editora da TV Brasil. Hoje nós vamos acompanhar as negociações da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. A expectativa é que o governo volte a discutir o assunto com as lideranças partidárias. A ideia é evitar que o texto sofra muitas alterações na comissão especial. Bom, e o Palácio do Planalto e o Ministério da Justiça devem apresentar ao Supremo Tribunal Federal informações prévias sobre o decreto que flexibilizou o porte de armas e munições no país. O pedido de informação foi feito pela ministra Rosa Weber, relatora de uma ação que questiona a constitucionalidade do decreto. E para encerrar, fica o lembrete. Hoje é o último dia de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio. Mais de 5 milhões de estudantes já se inscreveram pela página enem.inep.gov.br. Então é isso, continue nos acompanhando pela TV Brasil, pelas rádios EBC e também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!